Um compromisso que se renova a cada respiro, a cada batimento. Ser médico é viver para fazer o bem. E foi para cuidar de quem se dedica ao cuidado com o próximo que surgiu a Associação Médica de Minas Gerais, que desde 1946 atua na defesa e na luta pelos interesses da classe médica. Um compromisso passado de geração em geração. Que acompanha o profissional desde o início da sua carreira, por toda a sua trajetória. Estamos presentes em 74 filiadas no Estado de Minas Gerais. E com as sociedades de especialidade vinculadas, garantimos forte representatividade. Nos dedicamos para assegurar boas condições de trabalho, formação de qualidade e a integração social entre profissionais. Junto a grandes parceiros, lutamos pelos direitos da comunidade médica. A Comissão Estadual de Defesa do Médico oferece suporte aos profissionais que são acusados no exercício profissional. E a Comissão Estadual de Honorários Médicos luta por condições justas de trabalho e de remuneração. Ser médico é estar sempre em busca de atualização para cuidar da saúde de todos. E se dedicar ao aprimoramento constante. É por isso que a associação promove uma conexão direta com o saber. Auxiliando no aprimoramento dos profissionais por meio da biblioteca virtual e seus eventos científicos. E através de soluções inovadoras, alcança toda a comunidade, fortalecendo o espírito de união da classe. Sem barreiras de tempo e localização. Somar benefícios e compartilhar oportunidades para crescermos juntos. Esse é o nosso objetivo. Buscamos proporcionar mais qualidade de vida aos nossos associados. Assistência médica com plano de saúde familiar. Central de seguros de vida patrimonial e previdência. Prontuário eletrônico Consultoria jurídica e fiscal gratuita e especializada Clube de descontos em gastronomia, viagens e entretenimento Clube de corrida Você é a razão da Associação Médica existir. Junte-se a nós. Associe-se. Associação Médica de Minas Gerais 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 Associação Médica de Minas Gerais